A CIDADE NO BRASIL 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 MÁS Já está a chamar? Já está a chamar? Está a chamar para ir? Ah, mas eu não o tenho. Não o tenho? Olha que espiga. Ah, mas estou na senhora a falar. Se viu o sinal, deixa-se uma mensagem. Mas o ratão deixa. Ah, mas eu não gosto. Não gosto? Eu gosto mais quando é a falar de verdade. Eu assim não estou a falar para ninguém. Eu fico sempre mais enervado. Ah, mas eu posso estar a falar. Ah, é agora. O que é que eu vou dizer? Vai ser a senha Batista, e que tal? Batista, e que tal? Daqui fala o Ramiro. Daqui fala o Ramiro. E o Silveira. E o Silveira. Ué? Ué? Oh! A gente não pode... A gente não pode ir se achar a minha sogra. Como não? A gente vai com a minha sogra assediante se achar as tuas batatas. Como não? Não, a gente... A minha sogra não pode ir se achar as tuas batatas. Como não? Não, há uma... Olha, a gente não tem fachorro de ir se achar e vamos com a minha sogra assediante. Pronto. Pronto. E já sabia que ias de levar. Pau! Já acabei de dizer a verdade. Merda! Doce! Oh, Ramiro! Oh, mas aquilo é tua sogra ou Iturve, irmão? Não é? Mas já está ali coa! Oh, mas isto não é brincadeira Iturve! Só graxinho de tripliqueado, de tripliqueado! Oh, mas só graxão de mamão da Silveira. Que achem em qualquer lado? Oh, é que má agiu-se assim, sem meter na entrega! Tu arrancas a parte de cima, mas a raiz fica sempre lá! Tchau! 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 que se apresenta para cumprir a tradição. Esperamos o ambiente que não seja diferente de outros tantos, tantos carnavais. Adoramos visitar o nosso belo lugar que para nós no que é de nós. Mas qual sou o carnaval é lindo, é tão lindo de viver. Vê-lhes de casa de menino, só vês com medo pra ver. Vês as cheias de partura, vai a sear os artistas, são os dias de loucura em que só há coisas bonitas. A expressão em liberdade é repleta de verdade pensada antes, antes de dizer. é como o nosso intrudo que se pode fazer tudo, mas sem nunca, nunca ofender. é tão pioneiros, outros foram pioneiros a elevar esta cultura. agora é a nossa vez de entre as helada é vocês e a geração, geração futura. amém. O nosso carnaval é lindo, é tão lindo de viver. Vê-lhes de casa do inimigo, só vês com medo pra ver. Vê-lhes as cheias de partura, vai a sear os artistas, são os dias de loucura em que só há coisas bonitas. Coisas bonitas. Nesta ilha que é festeira curtimos em brincadeira que para nós isto é mesmo assim. Nossas festas e touradas com tascas bem assiadas que nunca vão chegar ao fim. Mas levando-o mais a sério temos festas no império do divino com tanto encantor. Com promessas e louvor elevado o amor o divino fio do santo. O nosso carnaval é lindo, é tão lindo de viver. Vê-lhes de casa de vidro só vês com medo pra ver. Vê-las cheias de partura, vai a sear os artistas, são os dias de loucura em que só há Coisas bonitas Coisas bonitas Sorras, somos sorras Somos lindas, lindas, lindas de matar Sorras, ricas sorras E os erros que se vão todos lixar O assunto irá começar É uma obra de caridade O Ramiro vai apresentar Sua sogra à cidade E vão todos eles dar um gilho Fazer voltas e manobras Mas olhem que a sogra do Ramiro É tão má igual às cobras Sogras, somos sogras Somos lindas, lindas, lindas de matar Sogras, ricas sogras E os erros que se vão todos lixar Ok, a tua sogra vai à janela É, é Hoje ela aqui no meio é meia apertadinha E para mim era na caixa da carrinha Ah, Ramiro, eu sei que a tua sogra é assim Meia mal criada Que me disse se foi o António Minha sogra é cá nada Não é? Ele é o demão É bom, Deus que me sou que morreu Sim Eu aqui a sou Olha, foi uma cruz que Deus me deu Ok Isto é coisa para muita demora Ah, mas espero que não Ah, ok Ora, minha sogra, mas não honra Chega-te para lá Não, minha sogra é lindas É o anjo é que leva a carrinha Ai, 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 não leva a carrinha Não, 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 não Olha, se eu ver a como vai a cidade Vai, vai, vai Querido, sim, choque, toma aqui Oh, Ramiro, raste de pata Ah, mas minha sogra não faz condizir Não tem carta Tive duas aulas de colo de estrada Dá quanto queira Não, 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 minha sogra não vai condizir Não, vem ser uma asneira Consente Vou condizir, sim, senhor Quem é que comprou essa carrinha? Minha sogra comprou Toda a vida vi ter sogra condizir Isso não tem nada que se saber Porque é isso aqui? É o volante Ai, meu Deus Vão-me dar um infel Oh, Ramiro Eu não acho boa ideia A puta vai aparecer E vão dos três Para a cadeia Não vai aparecer ninguém É para correr, vai, vai, vai Vai, vai, vai Devagarinho 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 Aqui é o parque! Aqui é o parque! É o parque! É o parque! Põe o parque! Revista aí a viatura! É projeto! Boa tarde! Boa tarde! O que é que faz aqui esta senhora? Senhora! Senhora! A esta! Só se entrou mesmo agora! Mas não era ela que estava a conduzir? Não, não, não! Ela que estava a conduzir! Era esta aqui! O senhor quer me apacelhar! Salta para a rainha! Vocês estão a brincar com a autoridade? Não, não! E estão a abusar de uma absurdidade? Ou estão! Aqui! Não, 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 não! O senhor está a enganar! É ele que está a usar das gírias! O senhor sabe lá o que é japonês! Chefe! Chefe! Olha só o que eu encontrei! Armas! São contrabandistas! Oh, seu agente! Isso é uma máquina de sefatar! Podem dizer terroristas? Pois! Isto dá para desconfiar! Também são os rios! Armas químicas! Cuidado! Oh, missa-me, Javar! Nem mais um piacinho! Oh? E a senhora? Diga-me! Como é que se está a sentir? Os senhores não estão a perceber? Estão a fazer uma confusão danada! Ah, não sabe o que é que está a dizer! Uma vítima confusa e traumatizada! É a minha sogra, seu agente! E ela vai a se dar de congente! Oh! Encontrei mais isto! Ah, não sei! Ah, claro, mas aquele é o... Tem um cheiro bem botão! É! Grande, seus queridos! Isto! Isto é a guarda aí? Não há! Não há! Agora é! Agora é! 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 Aguarde aí! E foi acabado de fazer! Pois é, senhor! Ainda está quente! Prova! Ah! É que eu gostou! Ele gostou mesmo! É fenomenal! Nunca vi nada igual! Nem eu! Também nunca aprovou! Nem quer! Vamos aprender a aguardente! Tal pena! Tal pena! Mesmo! Estão a enjoar a aguardente que estou! Opa! Deve ter sim! Uma festa de arroz! Oh! Completamente embriagado! Ah, chefe, chefe! Tem que ser condenado! Condenado? Claro que vão ser condenados! Vamos para as quatro imediatamente! Ah, chefe! Os dois! Já me enfrento! Oh, mira! As pessoas não percebem! Olha que eu estou a ver coisar café! Ah! Ah, mas eles é que bebem! E a gente é que vá para a cadeia! Olha! Também consularam-se a bem-mix! Mix! Não, não! Aguardente! É! Aguardente! Demis! Que é parecido com anis! O senhor não percebe nada! Oh! 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 Oh. Oh, mestre! Olha o que está a bitur Ah! Oh! AAAH! Ela é mais bena que eu, tem prioridade! O que é escutado? Está assim? Pri! Pri! Calce! Calce! Pri! Prioridade! Até logo prioridade ontem domingo! Ok! Nem precisavam ter trato de sangue! Ah! Em que eu posso ajudar? Olha, eu quero levantar! Olha, tem que ir ali ao copo de pescoar! Traga-me essa saca, que é para não espalhar! É lá onde está a faca! Dá para ver? Dá para ver? É a faca para não ter para a saca! Olha, vem aí! Vou ver! Ah! Ah, depois! A tua sogra está bem voente, que também dá-se a saca! Ei pá! Tanto dinheiro eu nunca vi! Ainda bom que somos parentes! Mas, diz que isso é para ti! Queres de uma palmadão nos dentes? Isso aqui é tudo para medicamentos! Tanto que eu tenho para receber e ninguém para dar! Salto! Queres de uma paladão nos dentes? Não! Tanto que eu tenho para dentro! Queres de uma paladão nos dentes? Queres de uma paladão nos dentes? Queres de uma paladão nos dentes? Calou! Faleu! Sim, saiu! Daqui fala a polícia para o ladrão! Tu estás secado! Larga-se ao dinheiro da mão, baixe-se a ganhar! A polícia, já! O que é que eu faço para dentro? A duro do ladrão. Agora, deixa... Se vocês tentarem entrar, eu mato-me cada vez! Ok, ok. A gente não vai entrar. E tal, se tu é que saís? Mamãe, vocês pensam logo aos saídos! Não, meu amigo! Isto é bem! Isto vai ter que ter um peito! Eu não vou ficar aqui a tarde toda por causa de ti! Eu tenho dourada à porta de casa e a quero sair longe! A minha mulher já tem umas sardinhas na brasa! Isto não é como das poros! Temos aqui uma operação gigantesca! Mas... Vamos esquecer-lhes de mal entender e ficamos todos felizes! Tu até a volta de minha casa foi uma fresca! Como se nada tivesse acontecido, o que é que tu me dizes? Eu vou pensar essa ideia! Então pensa depressa! Quem sai às quatro e meia! Over! A gente vai-lhe apanhar! Ok! A gente vai-lhe apanhar mas tens que o distrair! Ok! É para depois o poder agarrar! Então eu vou distrair? Já sei! Eu vou-lhe inoptizar! Hã? Inoptizar! Porque é assim por não dizer, não é? É isso aí! Mas tu não sabes a por não dizer! Hã? Mas como eles fazem na televisão é só fazer assim com a mão ou eles ficam logo a dormir em pé! Hã? Ou vai ficar a fazer coisas tolas? Vê como é é! Vê como é é! Olha para a minha voz ouve os meus olhos! Olha para a minha voz ouve os meus olhos! Quando é bater palmas vais ficar inoptizado! Quando é contenta outra vez ficas inoptizado! E agora estas inoptizado! Agora two estás cheiro de frio, two estás cheiro de frio... Agora calor, dois estás cheiro de calor,el estás cheiro de calor... Ah, tenho mais uma galinha! History, history! Ah... Tu, na estás inoptizado! Fala estou! Filha não há doença ... Pronto! Ah, eu estou com a pessoa, eu estou com a pessoa! Eu não vou com a pessoa. É muito bom! Não, é uma bestiola! A pessoa... faça-lhe a pessoa para cá se tu vira mal e o teu amiguinho. É tu algo de uma mão, senão... é tudo remis! Ah, mas eu estou com a pessoa... Senhor! Eu estou com a pessoa. Eu estou com a pessoa! Com os olhos! Olha, deixaste-me a saca? Poder junto a... What the fuck? Felicia! Com o que então? Ou vocês outra vez? Desta vez é que vão para a prisão! Mas eu já tapei o ladrão! Saiam todos os reféns, menos estes dois, no caso! Ei, 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 ei! Veja! Nós somos ladrões! O ladrão vai escapar! Outra vez estes dois clareões? Oh, que nem a pata de cada sopata! Não, 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 não! Nada para aqui, desculpa! Queixa-me! Este aqui é o ladrão! Ele é que estava armado! Ele é que está aqui para a prisão! E quer apresentar a queixa contra essa tia! Queixa? Ela tentou-te notar de montes de pacadaria! Eu só pensava dos meus 15 filhos! Estava a ver com a imagem esboita! Então, a vítima é o senhor! Larga-me-o já, se faz favor! Eu vou tirar a sua identificação e vá-te ter que me acompanhar! Mas ele é o ladrão, o meu dinheiro aqui está baixo! Então, senhor guarda, eu posso-te ir a dar? Sim, tu podes-te embora já! Vai andando! Ah, mas a nossa tia também é boa distância! Quer dizer, o ladrão vai-se embora e a tua sogra é que vai à presa! Ah, mas já devia ter sido da primeira vez! Deixa andar-se de monte, graças a Deus! Oh, Raminos, os parentes são importantes! Não podemos deixá-la aí! E o que é um poneste, coitados! Pois, eu só ouço a voz da Maria dos Santos! Pensa na herança que ela tem para ti! Pensa! A gente fica arrematado! A gente ficava arrematado! Eu preciso dela! E a tua mãe? Epa! Já sei o que é que vou fazer! Ok? Eu sou a gente! Ok, ok, resolvi! Eu sou a gente! Sim, sim, sim! Talvez a gente possa resolver! Diga! O senhor gostou daquela aguarda, hein? Ah, melhor que eu já vi! Eu via daquela toda hora! Ok! Se a gente arranjasse mais para si e deixava a minha sogra e se embelra mais a gente! Ela tem que ir à farmácia! Coitada, está muito boa! Muito boa! Eu hoje tenho dourada! Não! Isso vem mesmo a calhar! Eu sou um certudo! Olha, então, se eu que diga-me roba, fujo e passe lá! Eu até lhe deixo o cão em cima! O cão? Não, não! O bidão! É lixo! Não, não! Dá guardinho! Aguardante o cão! Aguardante o cão! Togas! 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 E os erros que se dão todos em chão. Tarma! Toma farmácia toda de morona, noi éじゃ da o fqueiro chega-te de fareme. Tãozeral, também tem-ro ... tes marblehas pa'gobras. É bom? Chevron, Pronto. Podemos ir. Se a beira, vamos sim. Espera, o Ramiro também está aqui? Já me tínhamos esquecido que ele tinha vindo. E cá nunca vi. Eu ainda estou para perceber o que é que a minha filha viu em ti. Mas a minha sogra também está sempre para falar mal de mim. Eu também sou um humano que mais pessoas. Eu não sou assim tão ruim. Eu também tenho coisas boas. Essa é para dar a mão. É desespero, é desespero. Ei, ei, ei. O que é que aconteceu? Se é para matar a minha sogra, quem mata o seu rio? Eu também estou a estar a disfarcer. E não há aqui ninguém que te aguda. Ora, espera. Eu vou à farmácia para te ajudar. Ok. Fica para aí nesse chão. Ora, a farmácia está fechada, pão. Já passa das seis horas. Ela deve ficar bem à recebe. É, portanto, a bolsa tem que vir buscar. Ora, liga. Liga o 112. Por cento é o 4? Por onde é o 112? Ai, é o ano. É o cento e não. Ok, ok. Cento e não. Está? A minha sogra acabou de desmaiar. Você quer uma pizza? Sim. Mas a minha sogra está caída ali atrás de mim. Eu estou a perceber. Eu posso perguntar a ela. Mas eu tenho quase a certeza que ela não vai querer. Epa, este é o espetelão disparado. O quê? Eu não estou a perguntar se ela é que é pizza. É que se ganhou, acho que fica mais barato. Pizza? Ah, e a Coca-Cola? De graça? Então não vai haver isso. Se é para a desgraça, é para a desgraça. Ah, daqui a 20 minutos a ambulância está cá. E eles trazem pizza para a gente. Ah, remunho. Pega-lhe esta morcada. Não vejo com o nome de frente. Pega-lhe esta morcada. Pega-lhe esta morcada. Pega-lhe esta morcada. E tu queres deixar morrer? Talvez. Ah, mas temos que falar com o espetelão. Vamos lá para ofiar a crime da Roma. Ah, mas isso é um peso, portão. Isto pode contar só de grão. Pão, está para aí. O espetelão está mesmo aqui perto. Se a gente tiver de ser um... Ou num carrinho de mal, Pão, isto é. A gente conseguir chegar lá. Em pau, às vezes soubemos ferro. Eu acho que encontrei a solução. Ai, ai. Isto é isto, tem roupas. Ah, remunho. Não gostam de ler isto. Ah, não se tens um ideia melhor, diz. De ler para isto? Ah, de ler para isto, tu pá. Não, não, não. O que é que tem ali? O que é ali? Ah, entrei tudo. Não, 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 não. Toma isto, tá? Isto é horror! Ok. É, pá, ela está a ficar... Ela está a ficar meio eslava. O cara é melhor eu não sei que as aliadas. Tá bom, então, aí, já sei, já sei. É um pouco daí. É um pouco daí. Já o tio Luís Forra. Ah, o quê? Está a mão de jandar. É, pá, está cheidão. Não dá-te esperar muito rápido. Pronto, dá-me a jandar. Ah, não, eu amo. Eu acho que ela assim... Ela vai se esforar. Poxa é o que queria. Deixa isso para o outro ganho. Ah, mas dá-me, olha. A gente faz aquilo para cá, uma janelanha. Pronto. Ok. Olha que lindinha. Está a mão de jandar. Ai, siga. Sogras, poucos, sogras. São muito lindas, lindas, lindas de matar. Sogras, ricas, sogras. E os erros que se vão com o bichão. Alô! Era já ali, já ali. Esqueci de dizer que era a ceboi. Ah, minha sabreza. Ah, que... Poxa! Alô! E se trabalhar no barro de luxa, tem-se? Oh! Está-me a andar no barro de luxa ou menos. Não fiz o horário, mas... Hã? Hã? Porra, foi minha triagem. Ah, fui na triagem. Ah, ok. Ah, mas eu só cheguei a andar. É rápido. Ah, minha sogra. Parece o quarto do gordo das festas. A nossa rainha. Diz adeus. Diz adeus. Tu és... Tu és... Queria te grase o milho. Queria te grase o milho. Senhor, o que é que se passa? Ah, foi um caso infeliz. A sogra do meu amigo desmaiou. Queria te. E vocês meteram-a para a luz? Não, não. Tivemos que fomos desenrascar-se. Também. Estávamos a pouca distância. Qual bocado? Não, senhor. Mas para que eu sou uma coisa de distância? Para que eu sou uma coisa de distância? Ah, ah, senhor. E vocês... A vierna empurrou-a? Não é chamar-me imbolonça? Não, chamámos. Chamámos imbolonça, mas dava a variada. E então começámos a... Pai, como te fazei? Ora, também foi um bochinho. Não custou nada. O que é? Coitinho? Ah, 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 ah! O que estão? Não, mas o final é o que estou mal. O que estás mal? Ora, pegaram-me, levaram-me lá para o quartinho, perguntaram o que é que eu estava a sentir, e disseram, então eu estive-me para um quarto de luz, estou cansado. Ora, me direm atenção. Sim. O coração estava a acelerar. Ah, 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 estou cagado. Eu pensei que tinhas cada minha honra. Ora, enfiaram-me essas pulseiras no bruxo, e vou lá-me esperar aqui fora. Ah, 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 ah... Se lhe há nunca mais a ver. Ah, senhor, mas as pessoas vêm cá chamar. Ah, é? É. As pessoas chamem. Ah, chamem. Ah. Chá, avô. Não vem à peão? Não vem à peão. Ah. A senhora não é da poçoira. A senhora está aqui à espera de alguém. É, está à espera do meu marido de sete em dia. Ah. Mesmo tem dias que uma pessoa fica aqui sem que te esperar. É um desperado. É horas, senhor. Tem dias que é demais. É demais, senhor. O senhor e o Marinho, onde é que está? O Marinho é aquele ali atrás. Ah, ah, está sequinho, sequinho. Oh, senhora. A senhora diga, o que é que ele está? Oh, senhor. E isso é que eles ainda não sabem bem. Ah, não, mas ele está-se a aguentar. Ele está-se a aguentar. Não, não. Olha, deste tacho não está assim muito ruim. Não está ruim? Não está ruim. Pelo menos não está a cramar. Se mantém assim. Olha, o que é que eu tenho que dizer este tacho? O que é que o Sandro não fartava? Não, ele está com as cores boas. A senhora desta, ele ainda vai safar. Ah, se Deus quiser. Ah, vocês... E na vez já é a hora de pegar e andar daqui para fora. Ah, a senhora deve ter montes que fazer. Ah, aquele poder de mistério, esse meu jantar no... Olha, eu vou e saber dela que tem... tu achas muita de mão. Ah, é? Desculpa, acha que quando a gente vê melhor? Ah, senhora, já agora... Qual é a cor da pulseira que serve ao seu marido? Ah, deve-me uma pulseira ver. Ver, pronto, dá-te cá para ali esquecer. Eu gostei. Eu amo! A minha sogra desapareceu! Oh, o que aconteceu de ser? Olha de ser que virem uns homens de coleta amarela levá-la no quarto de luz de porta afora. Eu vou me dessa maneira e vou passar o apanhar. Ah, o que é? Também pode? O que é? Queres ver? Minha mulher lhe há? O que é que eu digo agora? É, pai, não sei. E por mim vou-me embora. Ei, 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 é que é para mim. Eu não vou meti no quarto de luz, só zoinho. Eu vou meti em volta, em gauja alta. Ah, está bem, vamos. Marete, chante! Rami, onde é que tu és? É, com a tua mãe. Eu estou com a minha mãe. Não! Diz que, com a minha sobra. Eu estou com a sogra de cerveja. Ah, que queres que estou com a sogra de cerveja? Oh, o Marilho Santos, ele está com a tua mãe? É, com a tua mãe. Para vocês de inventar, ela chegou a casa agora. O quarto de luz foi deixá-la cá. O que é que se passou? Não! Ah, não, olha, está alasado? Não, não, não. Ainda bem que o quarto de luz foi deixá-la à tua mãe. É que ainda a levavam para a reciclagem e faziam-me uma sogra nova. Olha, Marilho Santos, eu acho que ela queria apanhar o quarto da carreira e apanhou o quarto de luz. É, e agora vou ter que levar ao mangueiro, ela tem joalho, gervito, a mim, tu vai para cá, a gente precisa confessar, eu acho que é o princípio feito do nosso casamento, e isso vai dar um desforço. Um desforço! Um desforço, Maria do Santos! Isto é só, é fogo de vista? Não, não, um desforço não, Maria do Santos, não é desforço de mim! Não é desforço dele! Desforço de tua mão! Não, não, não! Oh, Maria do Santos! Não há assinado, não há assinado! Maria do Santos! Olha, diz-me uma coisa, ela está assim muito chateada! Chateada e de maneira, sabes, ela agora diz que a criança vai ficar por cerveira! É bom, mas não se faz a ninguém! É bom, ela tinha padeia e estava aqui para receber! Ah, eu tenho que dizer alguma coisa a ela, para mostrar que eu gosto dela! Ah, já sei, isto nunca falha! Maria do Santos, passa aí a tua mão! Minha sogra, tu és o ar que eu respiro! Tu és o papo seco que come de manhã com manteiga! Tu és o zagolo que faz andar o meu trator! Tu és o sol e a chuva que... Oh, desligueu! Um beijo para ti! Um beijo para ti! A história está contada, por agora é só isto! E mais nada! Mais nada! Mais nada! Mais nada! Mais nada! Não é... 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 O assunto do balinho terminou! Minha sogra foi polis! Oh! Acabou! Um beijo pra ti! Um beijo pra ti! Um beijo pra ti! Um beijo pra vocês! Obrigado. Se não puder ser, havemos de voltar, pois a gente não vai esquecer este momento feliz. Este momento feliz foi mesmo realidade. Um dia teremos esta alegria de lembrar com saudade mais uma vez o nosso obrigado. Para o nosso coração, para a nossa recornação é uma canção que não vai viver. Quem vai viver. A nossa recornação é a nossa recornação da nossa recornação Já vai ser a escritiva, o que acontecerá, se algum dia quiser visitar, poderá sempre nos visitar, no porto judeu. Este nosso carnaval, este nosso carnaval, entranhando em todos nós, vem de tempos idos e de tempos vividos, dos nossos pais, dos nossos amores. Por isso, dizendo adeus, ficamos por um instante, pensando no irmão e em que a solução foi a de ser. Imigrante, de avalar para a terra distante. Amém. 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 Bom, nós temos também uma lembrança depois desse espetáculo enorme que vocês nos deram para o grupo. Se me permitem, eu gostaria de que recebesse aqui em Santa Bárbara alguém que teve sentado o baile em todo, porque lá deve estar cansado. Eu gostava de entregar, mas também gostava de uma chamada especial para o Nuno de Pinheiro, que muitas vezes é professor aqui na nossa filarmônica e aos nossos jovens da percussão. Então também pedi uma palavra para o professor. Obrigado, Sr. Mabal.